E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês um patch muito bacana de um timbre com ambiências para galera aí que gosta de tocar sons utilizando uma boa ambiência, né? Ou principalmente para aqueles que tocam worship, né? Que utilizam esse tipo de timbre e ficou muito bacana porque eu montei esse timbre me baseando no timbre do pedal Morning Glory que é um dos melhores pedais para tocar esses tipos de sons, né? Com pouco drive, com drive low gain e utilizando uma ambiência bacana porque fica muito bem definido o som Então eu montei esse timbre aqui utilizando a simulação do amplificador Bogni no canal low gain Ficou muito legal galera Eu vou deixar passando aí as configurações para vocês Enquanto vai estar tocando aí um somzinho de fundo que eu gravei aqui utilizando esse timbre Beleza? Vai ser apenas o som da minha guitarra aí eu tocando aqui E vocês vão ouvindo aí e já vão colocando também esse patch na pedaleira de vocês Vai ficar passando aí as configurações Beleza? Eu espero que vocês gostem Você que estava precisando desse tipo de timbre aí Já deixe logo aquele like aí se puder Ou então depois que você assistir, se você gostar, deixe o like aí Eu te peço só isso em troca, deixe o like, beleza? Me dá essa força aí Um forte abraço e até o próximo vídeo Um forte abraço e até o próximo vídeo Um forte abraço e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Um forte abraço e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo